Olá chicos, que tal? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou começar fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada, tá? Então toda vez que a gente estiver falando de pretérito indefinido, a gente está falando de uma ação que aconteceu e que ela foi finalizada, ou seja, ela já passou e não tem ligação nenhuma com o nosso tempo presente, tá? Então eu dei pra vocês aqui um exemplo, ó. Yo estudiei en selk cuando niña, que eu estudei no Laura Cabral quando pequena, e yo trabajé con ele, então eu trabalhei com ele. E aqui eu apresento pra vocês os verbos que são regulados, tá? Então toda vez que eu estiver falando de verbo terminado em AR, o finalzinho é esse aqui. Então tem, ó, cantar. A gente tem o verbo da primeira terminação que é terminado em AR. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa terminação e a gente vai encontrar o radical, que é o cante. Eu vou copiar e colar em todas as pessoas. Então fica, yo cantei, tu cantaste, el cantó. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaram. Então a mesma coisa vai acontecer com os verbos das outras terminações, tá? Tantos terminados em AR, quantos terminados em IR. E aí vai variar, tá gente? Não adianta eu colocar aqui assim, por exemplo, beber. E aí você coloca pra mim assim, tipo, é... Nosotros bebamos. Não. Porque aí se a gente tiver utilizar bebamos, a gente tá pensando em outro tempo verbal, tá? Ou de repente em outro modo. Então pra não acontecer essa confusão, percebam que as terminações que são as que estão sublinhadas, elas vão variar, tá? Do R pro IR. Embora tenham semelhanças, tem umas pequenas diferenças, ó. Eu bebi, tu bebiste, el vivió. Nosotros bebemos, vosotros bebisteis, ellos vivieron, tá? Lembrando que na aula passada eu mandei pra vocês a lista, tá? A explicação bem destrinchada, além das atividades da postilha e da videoaula, eu passei os regulares e uma lista com verbos irregulares, tá? Porque eles são bem diferentões, assim como eu já tinha mostrado pra vocês. Caso você não tenha acessado essa aula, dá uma procurada no mural, tá? A nossa última aula foi no dia 15 de abril. Então tá lá, atividades do dia, procura essa data específica que você vai encontrar, se de repente passou meio que batido, tá? Mas não deixa de acessar. E aí eu trouxe aqui pra vocês, ó, alguns verbos que são irregulares, como são muitos eu não trouxe todos, porque eles ficam bem diferentes. Não tem nem como seguir a regra do que eu falei, de cortar o finalzinho, separar o radical, porque irregular é irregular, é diferentão do diferentão, então não tem jeito. Então saber, super, supiste, supo. Pela lógica, seria o que? Sabiou, pela lógica, se a gente fosse pensar que o saber é um verbo regular. Só que não, então fica como? Supo. Ele, supo, tá? Caber. Cupe, cupiste, cupo. Ir, fui, fuiste, fui. Então, mesmo no irregular não tem nem como eu virar pra você e falar assim, nossa, essa é uma regrinha dentro da irregularidade. Não tem como eu dar essa dica pra vocês, porque cada um é bem específico. E eu tô trazendo aqui pra vocês a característica, pra eu saber, meu Deus, como é que eu vou adivinhar, professora, se eu tô falando de presente, de passado e futuro? Aí a gente vai observar los marcadores temporales. São pelos marcadores temporais. É o quê? É uma palavra que vai definir essa passagem de tempo. Você tá demonstrando que o tempo é presente, ou se o tempo é passado, ou se esse tempo é futuro. futuro, tá? Se for futuro, é na próxima semana. É na próxima semana. Então, eu sei que é futuro. Se eu faço, é na semana passada. Eu tô falando que é na semana passada, então eu sei que é passado. Se eu falo, oi, hoje, presente, tá? Então, é esses, assim, essas são as características, né? Dos marcadores temporais. Essa é a definição, na verdade, dos marcadores temporais. Então, eu trouxe aqui pra vocês, ó. Ayer, que é ontem. Ayer, toda vez que vocês vierem. Ayer, ontem. Então, passado. Este verano, este verão. Aí vai depender do contexto. Se o verão for o tempo presente, e aí a gente vai observar a fala da pessoa, o contexto do texto. Ou então, este verano hice muchas cosas. Então, neste verano, fiz muitas coisas. Então, ó. Passado, tá? Estas vacaciones, estas férias. En estas vacaciones fui a la casa de mi abuela. Nestas férias fui a casa de mi avó, tá? Estas semanas, estas semanas, tá? Estas semanas, tá? Estas semanas. Estas semanas hicimos muitos exercícios em casa. Pois, la... El gimnasio No estava abierto. Então, nesta semana... Estas semanas a gente fez muitos exercícios em casa porque a academia não estava aberta. El verano Então, o verão, tá? Então, vocês já conseguiram perceber pelos meus últimos exemplos como que funciona a aplicação desses marcadores temporais, tá? Mi verano Mi verano fue increíble Meu verão fue incrível, tá? Fue Que é o verbo irregular que eu já mostrei anteriormente. En 2008 Então, em 2008 Só que aí, gente, eu coloquei aqui qualquer data passada que pode ser 2010, pode ser 1900 e bolinha, tá? Marcador de tempo que tá mostrando que é tempo passado já que a gente tá em 2020. El mes pasado E la semana passada, ok? Esses são alguns marcadores temporais. Vocês vão ter exercícios na postila na atividade de hoje pra poder desenrolar esses marcadores de tempo. E por hoje é só. Hasta la próxima semana. Adiós! 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 Adiós!